Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Rezende. Galerinha, vou fazer um bolo, um bolo de cenoura de fubá, galera. Alguém de vocês já comeram? Não? Então vamos ver a nossa receitinha, nossos ingredientes para o bolo de fubá, do bolo de cenoura com fubá. Galerinha, bora lá cozinhar o ingrediente. Vou usar duas cenouras cruas, né, para o bolo. Duas cenouras grandes que eu usei. Desse tamanho aqui, galera, ó, a cenoura. Duas cenouras grandes, uma xícara e meia de açúcar. Vamos usar quatro ovos inteiros, uma xícara de óleo e uma colher de sopa de fermento. E fubá, ó, fubá a gente vai usar duas xícaras e meia de fubá. Ó, agora aqui no liquidificador, ó, vou mostrar para vocês o que eu vou colocar, ó, tá vendo? Vou colocar o óleo, tá vendo? Vamos colocar o ovo, os quatro ovos, olha só. Vamos colocar a cenoura, olha só. Vou gravar mostrando para vocês. Vou colocar o açúcar também, galera. E vamos bater. Vamos deixar o fubá para o outro. Vou bater aqui os ingredientes e já volto para mostrar para vocês. Olha, galerinha, ó, já bati, tá vendo? Ó, já bati. Agora eu vou colocar o fubá. Vamos colocar os... Colocando, ó. Vou bater e, por último, eu vou colocar o fermento. Galerinha, agora eu vou colocar a mistura. Ó, estou colocando a misturinha. Bati bem. Ah, coloquei o fermento também. Esqueci de mostrar para vocês que eu tinha colocado o fermento. Eu vou deixar essa mistura. Já deixei o forno pré-tecido a 180 graus por 10 minutos. Olha só, gente. Em vez de colocar a farinha de trigo, vocês colocam o fubá. Fica delicioso. Saboroso. Um cafezinho. Um cafezinho. De tarde, hein? Com um bocadinho, um pouquinho desse. Se vocês quiserem também colocar... Eva doce. Pode colocar também, mas eu não vou colocar, galera, ó. Agora eu vou colocar no forno. Já está a 180 graus por 40 minutos. E quando estiver pronto, vou mostrar para vocês a delícia do bolo de cenoura de fubá. Tá bom, galera? Galerinha, o nosso bolo está pronto. Agora vamos experimentar como ficou o bolo cenoura de fubá, galera. Galerinha, ó. Ficou macio. Olha para você a textura do bolo. Ficou uma delícia. Agora vamos cortar, né, galera? Olha só. Ó. Olha só. Vamos experimentar, né, galera? Para ver como ficou o nosso bolo. Olha só. Está meio quentinho ainda. Vou mostrar para vocês a textura, como ficou do bolo, né, galera? Olha só. Como ficou, olha. Está quentinho ainda, ó. Agora eu vou dar uma experimentada, né, galera? Vamos ver como ficou o nosso bolo, galera. Vamos lá? Vou pegar aqui para mostrar para vocês, né? Eu comendo o bolo. Vou pegar na mão, ó. Olha só. Coentinho, galera. Bolo de cenoura. Só que os ingredientes... É o fubá. O que muda é o fubá, galera, ó. Pode fazer, que vocês vão amar. Galerinha. Galerinha, vou mostrar para vocês aonde eu medi a xícara, ó. Está vendo essa vasilha aqui, ó? Ela é capacidade de 240 ml. A xícara... Pela xícara eu medi por aqui. A capacidade de 240 ml, galera. Agora vamos experimentar mais o nosso bolo. Maravilhoso, galera. Galera, eu esqueci de falar para vocês. Quando você estiver batendo o fubá no liquidificador, o liquidificador não quer bater, né? Aí você desliga o liquidificador e dá uma leve mexida e liga o ventilador, galera. O liquidificador. Estou me engaguejando com um pedaço de bolo na boca. Galerinha, ó. Bom demais. Galera, pode fazer aí que vocês vão amar. O cafezinho da tarde. Vocês podem colocar a eva doce também. Eu não coloquei a eva doce porque eu não sou muito chegada em a eva doce, galera. Eu gosto dele mais simplesinho. Vou colocar um recheizinho, ó. Chocolate em cima. Hum, muito bom, galera. Galerinha, quem gostou desse vídeo, ó. Deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, ó. Caiu de paraquedas. Se inscreva. Compartilha com seus amigos. E toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros, galera, a receber a notificação. Galerinha, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Ah, galera, vou deixar aqui, ó. Na descrição do vídeo. Os ingredientes que eu usei, galera. Pode fazer que vocês não vão se repetir. Tchau. Tchau.